Cucu, mexuchu! Esse é o quarto vídeo sobre compras na França. Fiquei quase um mês lá, viajei quase 20 cidades e trouxe vários produtos típicos entre roupas, cosméticos, alimentação e agora esse é de bebidas. Esse vai ser o mais curto porque foi o que eu menos comprei. O que eu mais fiz lá foi beber, mas foi o que eu menos trouxe porque bebida pesa muito. Eu sou a professora Vanessa, você está no canal França Mon Amour, que traz a França mais pertinho de você. Oniva, fui para uma cidade que se chama Conhaque. E conhaque você pensa em que? Na bebida, né? Claro. E exatamente, a bebida se chama conhaque porque foi criada nessa cidade. Então lá você não tem como fugir de comprar conhaque. Está fechadinha a caixinha porque eu comprei para dar de presente para dois alunos muito queridos, muito especiais. Esse castelo de Annecy. Isso daqui vem duas garrafinhas pequenas. Outro castelo é o Chateau de Conhaque. E foi onde o rei François Prémier nasceu. E lá eu comprei só esse daqui que foi 20 euros. Interessante que esse conhaque é produzido pelo J.S.B., esqueci o nome, o marido da Rihanna. Descobri lá, né? Mal sabia quem era a Rihanna, mas quem era o marido dela e que ele fazia conhaque, né? Bom, enfim. E comprei esses chocolates com conhaque que custaram R$24,50. Mais caro que a garrafa de conhaque, hein? Mas, gente, deve ser muito bom, né? Vejo a hora de abrir. Já falei, quem quiser vir aqui tomar um cafezinho comigo, experimentar essas guloseimas, pode vir. Bora em Osasco. Uma coisa interessante é que na região de conhaque também é produzida essa bebida que se chama Pinot. Fiz uma visita a esse jibuã. Gente, vocês pagam 5 euros e uma pessoa te recebe e faz o percurso e conta a história, mostra a produção. Muito legal, muito legal. E aí eu comprei essa garrafa lá. E é delicioso. É mais gostoso do que conhaque. O Pinot Vieux Rosé. É uma das melhores coisas que eu já bebi. Parabéns pela produção. Olha lá. Em Bordeaux, tomei muito vinho. Mas não trouxe, como eu falei, né? Pela questão do peso. Mas esse eu não podia deixar de trazer, né? Fon Fleury, en Grand Cru, foi num passeio que eu fiz pra Saint-Emilion. Fui com o ofício de turismo de Bordeaux. E aí eles levam a gente pra conhecer uns castelos. E eu conheci esse Chateau Fleur de Lyssa. E esse daqui, ele é orgânico. Esse Chateau Fleur de Lyssa. Só faz vinhos orgânicos. E esse aqui, olha que bonitinho. Tem a borboleta. Meu seguidor Raiz sabe que Vanessa é o nome de uma espécie de borboleta, né? Uma delícia. Aí teve, nessa visita, tem a degustação, né? Ai. E depois, eu trouxe uns pequenininhos, só pra experimentar mesmo, né? Nossa, 5 euros. Mas eu aproveitei pra beber muito lá. Mas e você? Você gosta de trazer bebidas de viagem? Eu prefiro beber tudo quando tá viajando. Conta pra mim se você também gosta de trazer produtos típicos de viagem. Merci beaucoup. À la prochaine.